E uma das séries mais amadas dos últimos tempos aqui no canal, sem dúvidas nenhuma, é o nosso rumo ao estrelato com o goleiraço Gabigarra. Lá tem emoção, lá tem drama, lá tem tudo que você pode imaginar. E sabemos que ele joga na nova geração dos consoles. E hoje estamos aqui no Playstation 2, nosso amado PS2, para criar a versão de Gabigarra para o console. E além disso, a gente vai tentar ganhar a Copa do Mundo. Será que vai ficar maneiro? Será que a gente consegue ser goleiro no Playstation 2? Fica até o final que eu vou ensinar para todo mundo também como faz para defender aqui no jogo. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 1, 2 e 3. São os meus canais aqui no Youtube e todos os links estão na descrição. Bora lá então criar o monstro, hein? Já colocamos o nome e também na camisa está o Garra. No momento que eu estou gravando, o Garra está para fazer 31, 32 anos. Vamos deixar ele com 31. Ele é canhotinho, então está no esquema. Chegou a hora da gente criar a face do Garra, né? Tem algumas já criadas, mas vamos fazer o nosso estilo. Colocar uma sobrancelha nele, estilo de olho ali, mais a olheira que ele vai ter na cara vai ser desse jeito aqui, ó. Alguns formatos de nariz, esse aqui está mais ou menos. Formato do queixo nesse esquema. Agora o estilo de cabelão tem várias opções que o Garra já defendeu, tem esse. Mas eu acho, velho, assim talvez seja maneiro. Não vou deixar o cabelo tão grandão, mas também não tão pequeno, nesse estilo. A altura dele 1,95m com 86kg. No entanto, a chuteira que ele está, velho, pode combinar mais com a luva amarela, então vai ficar dessa forma. Tipo de meião, vou deixar ele normal, nada, tampando no joelho. Acho que não, né? É, fica melhor, fica melhor para não ralar o joelho. Quesitos de defesa, no nosso time ele tem quase tudo 99. Mas vamos deixar mais ou menos. Ele tem habilidade de pegador de pênalti também no mano a mano e também, cara, batedor de pênalti. Para dar uma mudada também na cor, né? Ele costuma jogar mais no loiro e vai ficar dessa forma aqui. E obviamente o Gabigarra vai utilizar número 1 na seleção brasileira. E o chaveamento aí da Copa a gente vai continuar, né? De onde o Brasil perdeu a partir das quartas de final. Temos o jogo contra a Croácia e o chaveamento é o idêntico daquela Copa no Catar. Mas aí está de sacanagem, né? É óbvio que o Neymar vai jogar no time. Está aí o Garra, rapaziada, passando na tela. Vamos que vamos tentar pegar até pensamento contra a Croácia e levar o Brasil para as semifinais. Bola está rolando, hein, rapaziada? Olha só aí como está o Garra. Vamos tirar algumas coisas da tela e tentar achar uma câmera um pouco melhor para o nosso paredão. Aí o Brasil tem o primeiro ataque. Bola para o Vini Júnior. Mas bateu feio demais. Vamos ver se com essa câmera aí do Garra fica melhor para a gente enxergar, né? Dá uma visão boa da partida. A Croácia tenta escapar ali, ó. Vem no cruzamento, a bola bate na zaga. Ainda com os caras. O Brasil não consegue recuperar. A Gabi Garra está no esquema. Acredito eu que o movimento de defesa seja parecido com a versão da nova geração. Mas a Croácia ainda pressiona. O cara vai pregar ela para o gol. Bateu, rebateu. Alex Telles manda para escanteio. Está preparado aí o capitão croata, o Kovacic. Vamos ver qual é, hein? Ó, vem bola. Preparou, não deu para a gente sair. Bola muito aberta. Vai sobrando com a Croácia de novo. Tentando o fim. Está desarmado. De novo com os caras. Véi, só dá Croácia no jogo, ó. Bola enfiada ali. Vamos marcar a trave. E aí tiro de meta. Vai acabar o primeiro tempo. Tem chance do Brasil com o Richarlison. Isolou a cabeçada. Vai acabar então o primeiro tempo. Ó, tem até essa câmera aqui bem próxima, né? Literalmente na cara do Garra. Mas não fica boa, né? Não dá para a gente ver os lances. Aí tem bola chegando. Croácia tentando. Vem o chute. Pegamos. Encaixamos ali no meio de Boaça. E vamos saindo dessa jogada ali com nossa latera. Está marcado o pé de bola, ó. Sistema de pedir a bola é tipo também da nova geração. E a abertura do Garra foi excelente. É que na câmera, jogador, não dá para a gente ver os lances. E o Brasil vem com o Lucas Paqueta. Mais uma bola de cabeça ali que vai longe. Aí o Gabi Garra é o último lance. Tocou para o meio. Vamos lá, Brasil. Bate para o gol. Explode na defesa. Mais uma bola. O Garra está feito louco pedindo essa. Defesa tenta. Tenta. Sobra. Bate. Vai, cara. Vai, Brasil. Pega mais uma sobra. O jogo não acaba. É na pressão. Gabi Garra pedindo essa. Cruzamento. Vai deixar a cobrança de escanteio. Mas aí o Garra volta automaticamente lá para a defesa, né? Vem cruzamento. Peixinho ali. O Luvakovic pegou. Aí fim de papo, né? E a gente se atirou porque era realmente a última chance. Vamos lá para a prorrogação. Vamos lá, rapaziada. Não teve nada na prorrogação. Vem o Pombo na cobrança. A disputa de pênaltis Brasil começa na boa. Agora o Petkovic. 116 minutos. Ele fez o gol do empate na vida real. Agora ele está até com a 16 ali. Gabi Garra. Pegamos, moleque. Que salto foi esse, malandro? Defesaça. Aí o Vini Júnior. Goleirão quase tocou nela. Brasil 2x0. Se pegar agora vai ficar maneiro demais. Perisite aquela danadinha da cobrança de segurança. Terceiro pênalti do Braza. Rafinha. Vem de canhota. Hum, papai. Soltou uma bicuda no meio também. Assim como o Perisite. Cramarite vem. Camisa no ovelho. Gabi Garra. Que isso, né, véi? Nem na foto a gente saiu. Ih! Opa! Gabi Garra na cobrança, hein? Vamos pra bater e pra converter. Gol de goleiro. Gabi Garra pegou um e fez outro. E se pegar esse, acabou. Ah! Acertamos o canto, véi. Mas o chute foi lá na bochecha da rede. Aí tá preparado o Casemiro. Tu tá ligado, né? Se fizer a gente vai pra semifinais. Vamos lá, Cazé. Vamos lá. Perdeu, cara. Não acredito, mano. Mas ainda temos a chance com o Garra. Tem que pegar essa do Brozovic. E de Garra! Pegamos! Pegou duas! E ainda fez o seu pênalti. Leva a seleção brasileira pra semifinais da Copa do Mundo. Olha só a comemoração aí do Garra. Caraca, hein, mano? Deu Brasil e Argentina nas semifinais. E na outra, também na vida real, né? França versus Marrocos. Aí a seleção argentina com o Lionel Messi na 10. Gabi Garra deu uma olhadinha pra ele e pensou. Não vou deixar passar nada. E o Rafinha tá com a posse de bola. Tentou o drible. Na sequência bate. E Emiliano Martínez defende. Brasil tenta aí o escanteio. Garra tá aqui atrás. E a gente fica na câmera aqui, mano. Fica melhor de assistir a partida quando tiver ataque argentino. Argentina na pressão. Bola na área. Vamos, Garra! Meu pai sagrado. A gente saiu cantando borboleta. O Argentina ainda tocou nela. Tem cobrança de escanteio. Vem mais um chute de longe. Explode na defesa. Argentina tomando conta. Aqui a defesa é mais manual que qualquer coisa, né? Tem mais bola ali. Vamos ver qual é a cabeçada. A defesa de novo afasta. Outra bola. Já é o quinto escanteio ali. Se eu não perdi as contas. Bola na primeira trave. Tirou a defesa. O chute de longe. Explode em outro jogador do Brasil. Tá acabando a partida, hein? Argentina se manda. Cabeçada! Que defesa! Nossa, a gente fez, moleque! Que defesa linda! Olha só! O Dybala que testou. A gente saltou e tirou ela na gaveta! Uma defesa monstruosa de Garra. Mas a Argentina ainda tenta. E nessa bola aérea vai pra longe do gol. Novamente com o Dybala testando. Mas, cara, maneiro demais a defesa. Espalma, Gabi Garra! Tem mais jogada da Argentina! Garra com os pés! Era o Acunha dessa vez. Só dá a Argentina, moleque! Aí o Garra. Vai estilo futsal, mano. Mais um escanteio. Juiz não acaba a partida por enquanto. Tá indo pra prorrogação! Defesa! Nossa, mais uma! Mais uma, cara! É muito maneiro defender aqui no Bombapete. Eu acho que pegou no travessão. Mas sei lá se o Garra não tocou nela. Vai acabar o jogo, pai. Vai acabar a partida. Já manda aqui. Garra dá um bico nela. Juizão olha no cronômetro. Vai deixar mais um ataque, hein? Vai deixar mais um ataque. Brasil tá com a posse de bola. E a gente vai se mandar. Garra aparece. A Argentina tenta. O Garra já tá ali chegando na grande área. Pediu essa bola. Ela não veio. Fim de jogo. Que jogaço, mano! Que atuação do Garra! Grandes defesas a gente fez. E vamos aí ver o que vai acontecer na prorrogação. A Argentina desce, hein? É o primeiro ataque na prorrogação. O primeiro tempo tá acabando. Tem bola ali. A cabeçada! Encaixa, Gabi Garra! Bota ela no chão. Mostra que tem moral. Mas aí quase que a gente entrega a paçoca, hein? Bola explodiu no atacante argentino. Fim do primeiro tempo. Dá prorroga. Segue 0x0. Muito graças ao nosso paredão. Vai acabar o jogo. Já estamos por conta do Juizão. Aqui o Garra só olha. Vamos ver qual é. Posse de bola tá com o Brasa, hein? Tá com o Brasa. Garra apareceu. Já pediu lançamento. Vem cruzamento pra ele! Defesa argentina e tira. O Brasil tem a sobra novamente. Mas não tem tempo, né, cara? Fim de papo. 0x0. Que atuação. Nossa, melhor partida, né? Vamos lá, então. Quem começa é o Pombo. Capricha Richarlison. Pra variar. O Pombo decepciona. E ele perde o primeiro. Vamos pegar o do Julian Alvarez. Vem que atua. Garra! Canto baixo! Aqui no Bombapete no Playstation 2, cara, tem que acertar literalmente a altura também. Coisa que o EA Futebol Clube tá trazendo agora como se fosse novidade, né? E novidade é o Vini perdendo mais um pênalti. Vamos lá. Garra de novo! Paredão! Vai até a gente a trave. E é ele, hein, cara? Vai, vai, Garra. Terceiro pênalti é contigo, meu irmão! Canhotinha do Garra. O primeiro a fazer gol nesse jogo, né, cara? Todo mundo perdendo. Aí o Lautaro. Ele vem! Spalma, Gabi Garra! Pegou o terceiro. Neymar tem a responsa de botar 2x0 pro Brasil. Lautaro! Emiliano Martinez, aliás, não chega nela. E se o Garra pegar, acaba, hein? Vai no meio. No meio. Bate no meio pro pai. Bate no meio pro pai. Bateu no cantinho danado. Rodrigo Depou. Mas é o seguinte. Casemiro pega a quinta cobrança. Se fizer, já era, mano. Estamos na decisão da Copa. É contigo, Casemiro! Acabou! O Brasil se classifica pra decisão da Copa do Mundo. E, mano, pode dar essa vitória. Dedica ela ao Gabi Garra. Porque o que a gente fez aí vai não estar escrito. Pegamos muito no tempo normal e nos pênaltis. E ainda fizemos o nosso na cobrança. E a final será contra a França, que meteu um sonoro 3x0 pra cima do Marrocos. Então é Gabi Garra versus Kylian Mbappé, Benzema e companhia. Aí as seleções no esquema, hein, cara? Giroud tá com a 9. Será que deixaram o Mbappé no banco? Será? Aí tá a França tentando o bicudo em cima da defesa brasileira. O Brasil afasta, mas a Argentina, a França, aliás, recupera essa posse de bola. Giroud tentou escorar. É só tiro de meta pro Gabi Garra. Vamos sair curtinho aí com a zaga. França vai ter a última bola aí do primeiro tempo. Batida! Vai tirar fraquinha a Gabi Garra. Agradece, defende e manda ela pra frente. Fim do primeiro tempo. Segue 0x0. O Brasil não faz gol, mas nem a pau. Olha só o Mbappé vindo marcar aqui, ó. Sangue geladinho do Garra, cara. Fintamos ele e saímos jogando. Ah, caraca, mano. Karim Benzema. Essa veio no susto. Ele chutou de muito longe, né? Pela câmera, ó, eu não vi que a bola tava vindo. Literalmente, realmente engana, né? Tem que, de repente, pra um chute tão longe assim, botar uma câmera nos jogadores e não em cima do Garra. Karim Benzema empata o jogo. Na verdade, ele fez um a zero pra França. Agora o Mbappé batendo, o Garra defendendo. O Brasil tem que tentar ao menos o gol do empate, cara. Não é possível que a gente vai perder essa Copa mais uma pra França, né? Foi assim em 98. Golaço, golaço! Rapaziada! Botei o controle aí no Richarlison pra gente tentar o gol do empate. E olha só, no último lance. Conseguimos a jogada e meti ela na rede com o Loris falhando e falhando feio. Agora bora controlar novamente o Garra, porque, mano, o Brasil tinha que fazer ao menos um gol, né? Ficou feio não fazendo. Vai ter mais uma bola pra França. Aí na Muvuca, cara, que perigo. Garra dá opção aqui, mas o juiz vai acabar, hein? Fim de papo, mais uma prorrogação. Pelo amor de Deus. Aí tem bola chegando. Benzema! Bateu! Defendeu! Defesaça do Garra! Essa aí, mano, foi maneira, ó. Só olhando o jeito que ele soltou na bola já mostra o diferencial. Aí tem chute de longe. Mais uma sapatada. O Garra encaixa sem rebote. E fim do primeiro tempo da prorrogação. Duas chances aí pra França. Aí falta pro Brasil. Cobrança do Casemiro. Mandou lá pra galera. Vai acabando o jogo. É o último lance. O Brasil tá lá na frente dentro da área. Bateram aí pelo gráfico. O Loris pegou. Mas não era uma coisa tão perigosa, né? Fim de papo. Mais uma disputa de pênaltis pro Garra. E olha que maneiro aí, mano. O visual e a face dos jogadores franceses. Bora lá, então. Mandaram o Richardson, velho. Ah, não tem jeito. Aí, eu falei. O Richardson não dá, cara. Tira. Expulsa esse cara da seleção brasileira. Giru na bola. Gabi e Garra no meio. No meio. No meio. No meio. Gabi e Garra defende. Empatamos ali, hein? Vini e Malvadeza. Capricha, Vini. Vai, vai, vai. Isso, Malvadeza. Brasil 1x0. É contigo, Garra. Guindosinho na bola. Gabi e Garra na paradinha. Na paradinha. Ah, eu pulei no canto baixo. O cara mandou lá no ângulo. Aí o Gabi. Vamos lá, Gabi, Gabi. Vai, Gabi, Gabi. Vai, Garra. 2x1. Ele pega um, ele converte. Aí o Dembélé vai perder. Uh, vai perder. Uh, vai perder. Gabi e Garra. Que defesa foi essa? Mais uma para o paredão. Brasil em vantagem. Aí o melhor batedor de pênaltis do mundo. Não desperdiça. 3x1. A França perdendo aí já era, hein? Se o Garra pegar, acabou. Se o Garra pegar, acabou. Antônio Gris, mano. Goleiro de um lado, bola do outro. Mas se fizer, Casimiro acaba também. Mais uma chance. Fim de papo. Conquistamos a Copa do Mundo. Com o goleirão Gabi e Garra pegando. Até pensamento aqui no PlayStation 2. Que maneiro, velho. Que maneiro. É muito difícil pegar aqui no gol. Quem não souber, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, sinceramente, velho. É muito mais complexo que pegar no gol aí da nova geração. Porque aqui é literalmente tudo manual. Aí, ó. O Garra aplaudindo a torcida. E o troféu aqui não está o da FIFA legítimo. Porque a gente está na Copa Konami, né? Para começar nas quartas de final. Aí o Marquinhos levanta a taça. Brasil conquista o Exa. Diante da França. E, de certa forma, dá o troco da final de 98. Onde a gente perdeu, né, cara? Aí o Gabi garra com a medalha e tudo mais. E agora, para mostrar para vocês como eu prometi. Como faz para ser um jogador qualquer. Individual. No caso aqui, até um goleiro. Como a gente foi. Vai em play settings. Aqui está em inglês. Esse futebol que eu estou jogando. Mas aí você está. A seta está no seu time. Está ligado? Mas aqui, ó. O cursor. Normalmente, a galera deixa isso aqui no máximo. Você vai recuando, recuando, recuando. Semi, não assistência, sem assistência. Você vai deixar no fixo. Que é em português. Aqui está em select player. Você colocou assim. Aí vai aparecer uma página. E nessa página, ó. P1. Que é o player 1. No caso, a gente. Você vai escolher qual jogador vai ser controlado por você. No caso, eu deixei o garra. E esse é o esquema. Tamo junto sempre. Deixa o like se curtiu. Se inscreve se é novo. Comentem mais sugestões de experimentos. Para a gente fazer de goleiro aqui no PlayStation 2 também. Tamo junto. E até a próxima. Má.